Fala, 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 fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sexta-feira, velha de guerra chegando e um vídeo feliz, vídeo feliz, o Atlético estreou sua equipe principal ou pelo menos parte do seu grupo principal no jogo contra o Rio Branco pelo Campeonato Estadual e venceu, e melhor do que venceu, eu acho que dá pra falar que a gente jogou bem assim eu sei que os mais pessimistas ou a galera que gosta de ver o copo mais vazio vai chegar e falar cara, jogar bem contra o Rio Branco é algo pra ser levado em consideração? Eu vou te responder, acho que é, cara. Quantas vezes a gente já não viu o Atlético entrando em campo contra adversários fracos e não tendo uma atuação satisfatória, seja o grupo principal, seja o grupo de aspirantes eu acho que atuações válidas, atuações seguras, atuações coesas, sempre valem a pena pra gente ir desenvolvendo, né? Porque quando você tá acostumado a ganhar, ganhar de maneira tranquila, sofrendo poucos riscos conseguindo se impor contra o seu adversário, mostrando coerência, mostrando variação tática, jogadores potencializados eu acho que seu sarrafo fica alto, você se acostuma com um nível de atuação bem legal e foi isso que aconteceu contra o Rio Branco, principalmente no primeiro tempo eu vi um Atlético melhor na primeira etapa do que na segunda etapa, onde o ritmo do jogo caiu até mesmo pela vantagem que o Atlético já tinha, parou de forçar tanto o jogo e não sofreu tanto acho que isso é um ponto a se levar em consideração também neste momento eu não lembro de nenhuma defesa que o goleiro Santos tenha feito de maneira tão expressiva que ele tenha garantido algo pro Atlético, um chute lá no cantinho que ele botou pra escanteio mas tirando isso, o Thiago Heleno, o Pedro Henrique, o próprio Zé Ivaldo que entrou ao longo do jogo eles não tiveram muito trabalho não mas vamos começar a fazer uma avaliação coletiva pra depois a gente partir pro nosso top 5, nosso top 5 dos melhores jogadores em campo hoje cara, falando de setor por setor, começando com a defesa eu gostei da defesa do Atlético, acho que o Thiago Heleno e o Pedro Henrique demonstraram a famosa incapacidade de construir o jogo, de acelerar o jogo desde lá de trás vi uma demora na hora de iniciar as jogadas uma demora na hora de dar esse primeiro passe de reagir quando a bola está com eles então acho que é um ponto a ser levado em consideração de maneira negativa em questão defensiva, acho que a defesa do Atlético como um todo se comportou bem o sistema defensivo do Atlético se comportou bem conseguindo impedir que o Rio Branco criasse chances quando algum deslize aconteceu ali no meio campo uma perda de bola, um passe errado a defesa do Atlético já sufocava e recuperava a bola o mais rápido possível destacar os nossos laterais, né cara? cada um deu uma assistência o Marcinho já tinha criado outras boas situações o Abner também então a gente sempre fala que o Atlético é um dos times que tem a maior influência de laterais dentro do jogo no futebol brasileiro os dois laterais começam assim como terminaram a temporada passada sendo muito influente o Abner, fica claro que cada vez menos a gente vai ver ele por muito tempo no Atlético mas vamos aproveitar os minutos que o Abner vai estar defendendo a nossa camisa uma jogada interessante assim que eu acho que aí se entendido do treinador o centro do campo estava muito congestionado então na primeira etapa Abner e Marcinho tentavam passes por fora passes numa diagonal, rente a linha numa diagonal não, numa paralela rente a linha para tentar achar os pontos e em alguns momentos deu certo o Cittadini quase sofreu um pênalti nisso o Reinaldo pegou uma boa bola ali também depois de um passe do Marcinho Marcinho que em alguns momentos também ficou como um terceiro zagueiro acho que é forte, mas como um lateral base ali numa saída de três qualificando esse processo que a gente já criticou o Thiago Heleno e o Pedro Henrique o Zé Ivaldo quando entrou no lugar do Thiago deu umas quebradas de linha ali que qualifica muito mais em relação a zaga titular sabe, o Abner acho que fez uma partida bem boa de lançamentos, de chegada na frente a própria partida do Davi eu acho que a gente pode levar em consideração também que existe uma contribuição ali do Abner assim como existia na boa fase do Vitinho ele potencializa muito o jogo já vem bem construído desde lá de trás com o Abner então acho que esse é um ponto a ser levado em consideração acho que eu falei tudo da linha defensiva no meio campo muita coisa legal aconteceu no meio campo eu acho que a gente vai destacar a atuação dos três jogadores mas mecanismos interessantes o Matheus Fernandes com mais controle de jogo mas os três vieram buscar bola em algum momento era o Cittadini em algum momento era o Matheus em algum momento era o Eric então pegavam essa bola da zaga tentavam acelerar, tentavam desacelerar entraram na área sabe, o Cittadini não faz o gol à toa é um mecanismo desse time com três jogadores no meio campo e tendo uma leveza maior e eu acho que essa leveza vem muito do Matheus que Eric e Cittadini davam a bola no Matheus e o Matheus pensava mais existia um cérebro ali entre os jogadores de muita transição de muita força física e o Matheus fez um grande jogo fez uma grande estreia girou muito bem o jogo trabalhou muito bem a bola fez com que a bola saísse da defesa e chegasse no ataque com tranquilidade muita gente comparou com o Bruno Guimarães acho que é sempre muito perigoso você comparar com o Bruno Guimarães mas teve uma partida realmente de um nível muito alto a gente já vinha falando que o Matheus tem tudo para ser titular sabe e é importante a gente destacar que não foram dois volantes e o Cittadini à frente foi um volante e dois jogadores à frente a questão que esse trio girou bastante em algum momento era o Matheus na base em outro momento era o Eric na base em outro momento era o Cittadini voltando para buscar jogo aí o Matheus avançava o Eric avançava eles se procuraram muito então em algum momento o Cittadini tinha ali sempre o Matheus como apoio em outro momento tinha o Eric como apoio enfim são mecanismos interessantes tá ligado são situações interessantes que eu acho que a gente pode levar em consideração para ver valor porque vencer o Rio Branco realmente pode não ser algo fodão pode ser algo grande coisa mas vencer o Rio Branco com boas variações táticas com questões interessantes com mecanismos importantes eu acho importante a gente destacar dos jogadores que entraram ao longo do jogo no meio campo cara não tem muita coisa para falar do Christian não lembro se outro jogador entrou ali no meio campo mas se eu lembrar se é porque ele acabou fazendo algo especial então deixa passar na frente eu gostei da atuação um dos dois espontas assim o Davi mais constante ao longo do jogo sabe perigoso trazendo imprevisibilidade jogando por dentro jogando por fora vindo por dentro e liberando o Abner a aproveitar esse corredor e quando o Abner vinha por dentro o Davi conseguia explorar o corredor externo tendo o drible tendo essa capacidade associativa essa troca com o Abner finalização entrada na área pressão partida muito boa do Davi sabe no Reinaldo jogou pior que o Davi mas gostei do Reinaldo atacando profundidade dando uma leveza indo pra cima buscando um contra um no outro lado no lado direito acho até mesmo pelo Marcinho ter ficado um pouco mais seguro boa parte do jogo ali pra ajudar na saída de bola pra qualificar a saída de bola o Reinaldo teve menos companhia do que o Davi então isso pode ter acabado afetando o Davi meteu uma bolaça pro Reinaldo perdeu o gol de cabeça ali mas foi um lance muito bonito que o Reinaldo poderia ter feito o gol Reinaldo cruza uma bola pra trás que poderia ter feito o gol também o Davi chuta uma bola perigosa poderia ter feito o gol então o jogo aconteceu muito a partir da influência desses dois pontos sabe e o Bissoli não fez um bom jogo talvez uma das piores partidas que eu já tenha visto o Bissoli fazer com a camisa do Atlético Pablo entrou não entregou muita coisa Pedrinho entrou não entregou muita coisa mas legal viu Pablo novamente com a camisa do Atlético importante a gente ver um jogador que tem uma história muito bonita no clube ser representado e tá ali nesse momento sabe e acho que de atuação coletiva foi isso queria agora destacar os meus cinco principais destaques o meu top 5 desse jogo começando com de número 5 gostei muito da atuação do Marcinho variando como lateral básico um lateral que avança mais deu uma assistência trabalhou bem a bola pressionou bem quando teve que pressionar acho que funcionou bem ali o jogo do Marcinho acho que nesses jogos o Marcinho não vai ter tanta dificuldade porque a grande questão do Marcinho é questão defensiva então o combate não vai ser tão significativo sabe ele não vai enfrentar grandes pontas então é o momento até pra ele amadurecer essa noção defensiva que ele tem e tem de maneira bem expressiva sabe então o número 5 fica pro Marcinho número 4 pensei 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 mais um pouco vou dar pra ler o citadinho autor de um gol meteu o Matheus Fernandes na cara do gol em outro momento preencheu muito bem o meu campo pressionou incomodou recuperou bola fez com que o Atlético tivesse volume tivesse transição entrou na área participou do jogo aéreo voltou quando teve que voltar tanto pra ajudar defensivamente mas tanto pra ajudar na certa de bola também grande partida do Cita é o que eu falo pra vocês todo mundo tira o Cita do time mas quanto mais tira o Cita do time cada vez mais ele mostra a importância dele agora vem o top 3 acho que vocês já imaginam quem é número 3 Matheus Fernandes traz uma característica diferente ao meio do Atlético trazendo um pouquinho mais controle de jogo noção de acelerar noção de desacelerar capacidade de fazer com que o Atlético pense mais esse jogo no meio campo encontre espaços faça um jogo horizontal muito importante sempre ativando os laterais jogasse o Matheus entrou na área ajudou na saída de bola participou de todas as fases do jogo e foi muito importante neste processo indiscutivelmente sabe o Abner pra mim foi o segundo autor de uma assistência fez aquele lado esquerdo funcionar muito bem ali desde a saída de bola atuando bastante na capacidade de diálogo altíssima que ele tem cruzamentos perigosos acho que o Abner mantém um nível muito alto quando a bola passa pelo o Abner parece que o jogo ganha refinamento então é baita partida do Abner e pra terminar acho que ninguém duvida que o destaque vai ser o Davi Araújo agressivo ousado finalizando entrando na área buscando um contra um sabe então um grande jogo do Davi melhor partida do Davi por enquanto até agora com a camisa do Atlético outros jogadores que poderiam ter entrado nesse top 5 o Eric poderia ter entrado nesse top 5 o Reinaldo poderia ter entrado nesse top 5 significa que o Atlético fez um bom jogo beleza rapaziada espero que gostem se não gostaram me xinham aqui nos comentários ah eu acho que esse jogador teria que ter entrado acho que esse outro jogador teria que ter entrado mas a minha avaliação foi essa show de bola tamo junto é nóis muito obrigado valeu forte abraço fui